Logo pela manhã, umas 8 horas da manhã, o bombeiro foi acionado para a retirada de uma vítima, se encontrava, até então falaram que estava presa na ferragem. Ao chegar no local, nós reparamos com a vítima, a vítima se encontrava bem, consciente, um pouco drogue, o veículo, segundo ela, ela perdeu o controle do veículo e o veículo veio a colidir no poste, mas ela não estava presa, graças a Deus, o mal foi o menor, ela só tinha um corte contuso na região do supercílio, nós fizemos o que o nosso POP exige, que é imobilizar, deslocar e levar para o hospital. Bom, e tivemos aí dentro desta ocorrência, tivemos uma outra ocorrência atendida aí pelo Corpo de Bombeiros, uma queda de moto? Isso, à noite já estava escuro, entrou outra chamada referente a uma pessoa que tinha caído de moto, ao chegar no local, o mesmo se encontrava bem, lúcido, consciente, só que reclamando de muita dor na região pélvica e com isso nós imobilizamos, levamos para o hospital, mas graças a Deus, segundo as informações, já estava, já estava, não foi nada mais grave, foi só trauma mesmo, só uma contusão.